O Espírito Criativo é corresponsável, junto com o Filho Criador, pela produção das criaturas dos mundos e corresponde sempre a todos os esforços do Filho para manter e conservar essas criações. A vida é ministrada e mantida por intermédio da agência do Espírito Criativo. Na criação de um universo de criaturas inteligentes, o Espírito Criativo materno atua primeiro no âmbito da perfeição do Universo, colaborando com o Filho na geração do brilhante estrela matutino. Em seguida, a progene do Espírito aproxima-se cada vez mais da ordem dos seres criados nos planetas, assim como os Filhos vão descendo desde os Melquisedeques até os Filhos Materiais, os quais efetivamente entram em contato com os mortais dos reinos. Na evolução posterior das criaturas mortais, os Filhos Portadores da Vida adotam o corpo físico, fabricado com material organizado existente no reino, enquanto o Espírito materno do Universo contribui com o Sopro da Vida. Ainda que, sobre muitos pontos de vista, o sétimo segmento do grande Universo possa estar atrasado no seu desenvolvimento, os estudantes que se aprofundam nos nossos problemas antecipam a evolução de uma criação extraordinariamente bem equilibrada, nas idades que estão por vir. Podemos antever esse alto grau de simetria em Urvonton, porque o Espírito que preside a este Super Universo é quem dirige os Espíritos Mestres, nas alturas, sendo uma inteligência espiritual que incorpora a união equilibrada e a perfeita coordenação de traços e caráter de todas as três Deidades Eternas. Estamos atrasados e tardios em relação a outros setores. No entanto, sem dúvida, aguardam-nos, em alguma época, um desenvolvimento transcendente e uma realização sem precedentes nas Idades Eternas do futuro. No entanto, sem dúvida, aguardam-nos, em algum sentido? No entanto, sem dúvida, aguardam-nos.. Tchau, tchau.